A Polícia Rodoviária Federal vai dar início a uma operação para retirar os animais que ficam soltos às margens da BR-101. O objetivo é dar mais segurança aos motoristas, visto que o número de acidentes causados por bois e cavalos vem aumentando muito. Dados levantados pela Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina apontou que apenas no primeiro semestre deste ano, cerca de 45 ocorrências envolvendo animais de grande porte, bovinos e equinos, foram registrados entre Palhoça, na Grande Florianópolis, no quilômetro 246, e Passo de Torres, no sul do estado, no quilômetro 465. Doze resultaram em acidentes e quatro pessoas ficaram feridas. Os acidentes decorrentes tendem a ter certa gravidade, principalmente quando envolve veículos de passeio de modo geral. Então a gente tem, desde vítimas leves, também vítimas graves, decorrentes desses acidentes. E muitas vezes, isso não aconteceu ainda esse ano, felizmente, mas muitas vezes ocasionam mortes dos ocupantes de veículos, quando se envolvem em acidentes com os animais soltos. Por conta desses números, a Polícia Rodoviária Federal vai deflagrar uma operação que visa dar mais segurança para os motoristas. Isso porque, a partir de semana que vem, todos os animais que estiverem na rodovia vão ser recolhidos. Ele vai para um depósito, as despesas decorrentes da guarda desse animal, elas são suportadas pelo proprietário do animal. Se o animal não for resgatado no prazo de 90 dias, ele pode ser levado a leilão. Os proprietários vão responder por contravenção penal de omissão de cautela na guarda de animais e responsabilizados por prejuízos causados. A operação começa na segunda-feira. Apoio Apoio